E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Gustavo! Gustavo de Animation, Tender Friends ou Gustavo Gamers Neo, como você pode chamar aí, né? Enfim, cara, hoje eu vou fazer um tutorial que... Que como desbloquear o Debug Mode, virar Super Sonic, desbloquear o Tails, o Knuckles, etc. Fazer essas coisinhas aí. Então, você vai com o Sonic, ó, clica nas letras da SEGA. Ouviu o barulho de anel? Então, funcionou. Agora você segura, aí nesse negocinho branco. Aí aqui nas esmeraldas você deixa 7. Aí... Calma aí, deixa eu lembrar o código, cadê, cadê? Mano, 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 mano. Cadê o código? Aqui. Para o Debug Mode é 1... Oxi, 1... 9... 9, 2x, 9, 2x, 9, 2x, 1... 10... 10... 10, 1... 10, 2x, 1... 10, 2x, 1... 10, 3x, 1... Ouviu o barulho de anel? Funcionou. O do Super Sonic é... Cadê? 11, 2x, 1... 3x, 1... 2x, 1... 2x, 1... 3x, 1... Agora você vai em aqui Aí nas ma... Aqui, ó Ah, mano, merda de Sonic De anúncio Afi, velho Vai, vai, vai Deus do céu Aqui na máxima esmeralda Eu não vou conseguir Contornar, mas você deixa Sete, beleza? Aí você Vai na Green Hill Agora é só jogar aqui Pra avisar, você precisa de 50 nes Pra virar Super Sonic Só jogar e se divertir Aí Aí primeiro eu vou Mostrar pra vocês o Super Sonic Depois eu vou ensinar Como entra no Debug Mode Bom Ó aí, 50 Ó Virei Super Por isso tem que deixar a máxima esmeralda É... Sete Se vocês quiserem Muito, galera Eu ensino no Sonic 2 também Tá? Aí você tem que clicar ali As setas Aí galera Pra você desbloquear o Debug Mode Você clica em Score Ali Aí eu vou pausar né, que vai vir um anúncio chato pra caramba Né? Uma série que a gente espera poder compartilhar com vocês E também tem interação Não tem interação De nada Cara Aí ó Tá vendo que eu virou um anel? Aí ó Mostra de novo aí, editor Ó lá Onde que você tem que clicar Aí Pra você spawnar o Ring Você clica aqui ó Você vai clicando aqui No botão de pular Aí nesse mais Você vai indo pros outros monitores No menos Você volta Aí ó Tipo ó Vou colocar aqui um monte de anel Um monte, um monte, um monte, um monte Gagol Fecha, 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 fecha Fecha, fecha, fecha Vou colocar outros monitores ó Tipo Vida também Vou colocar a vida Super Sonic Galera tem monitor também Que é do Sonic 3 Que nem tem ó Ó Isso é tudo monitor do Sonic 3 Vou pegar dessa da Esmeralda Desse Ó Agora a gente clica em escolher de novo E vamos ver qual é o anúncio Tá buscando compreender a relação Entre a filosofia e a comunicação? A FACOM possui o curso de filosofia em duas modalidades É É Ó Pronto Eu esqueci de remover essa mola Aí ó Ó galera Tá vendo ó Que é do Que é aqui ó É do Sonic 3 Ih Agora como que eu vou botar lá pra cima É do Oxi Sumiu Tá galera Eu vou fazer de novo o esquema Galera Eu queria saber o que que é esse monitor ó Vamos pôr da Esmeralda O Esse do Espinho Eu sei o que é Ó Do raio Do fogo A gente já viu Da água Do Super Sonic Da Vida Da Botinha Da Invisibilidade Dos Anéis Dos Anéis Eu vou colocar muito 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 Agora a gente tira E vamos ver o anúncio Por favor Ah é Galera Eu tô dando um reje Com os anúncios Nem é com o jogo O que que é esse monitor mano Da Velocidade Dos Anéis Ó Ó Ó lá Duas Anéis Duzentos Aí ó Viram É assim Aí você pode também Colocar mais coisas lá Tem muita coisa Você pode bugar Passando a fase Até ó Morrer até a hora E galera Agora Lá no debug mode Vocês podem também Escolher a fase Ó Onde eu tô Tá mostrando aí ó A foto Lá Lá também você Por acaso Eu cliquei no botão De pausar Por acaso Eu cliquei no botão De pausar Por acaso Eu cliquei no botão De pausar Enfim Enfim Vamos pra No que nos interessa Pro anúncio Agora galera Meu Deus do céu Mano Toda hora É anúncio Tá galera Agora eu vou ensinar Como você Vai fazer o mesmo esquema De novo Clica nas letras Na série Pelo amor de Deus É um Nove Nove Um Zero Seis Dois Três Só precisa Agora você vai Na final zone É Vai Ó galera Agora Pra você desbloquear O Tails Você vai Em score Pra vir um anúncio Chato Né Pelo amor de Deus Agora você vai Agora você vai aqui Pra desbloquear O Tails Você coloca isso Sai do debug Né Sai do debug Pronto Desbloqueou O Tails Agora Pra você desbloquear O Knuckles Você vai virar Super Aí você tem que Derrotar lá O Eggman Derrotar lá O Eggman Entendeu Derrotar lá O Eggman E pronto Se você gostou Deixa o like Se inscreve Se eu te E aí